Ó Eu gostava com essa blusa no vídeo passado Calma aí, mano Tomei banho, tá gente? Tô com a roupa só, tá? Vou fazer sinal que tem uma máquina em casa Esse cara tá usando a minha blusa E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom em casa antes da quarentena, né? Pra gente poder evitar aí o contagem, né? Do Covid-19 Ó Vídeo novo no canal, tá? O evento não é novo, né? Não pode ter evento por enquanto Mas foi o último evento que teve lá em São José do Vale do Rio Preto Daiane, Bill, pessoal tudo lá Evento top demais Sempre tem um evento bacana lá pra gente ir lá Lá em São José do Vale do Rio Preto Então Vem vídeo no canal Vou esperar você rapidinho Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito Tá? Vou te aguardar Se inscreve no canal E Ação no sininho de notificação Toda semana é vídeo novo, né? Se Gostou do vídeo Deixa seu like, beleza? Tô te aguardando, tô voltando E aí Se inscreveu já? Deu tempo, não deu? Tô vamo pro vídeo? Tô vamo que vamo pra um evento São José do Vale do Rio Preto Valeu? Bom Mano Junior, fala pra mim Crian Vito Laura Então aqui ó, só o José Olha isso, olha isso 1, 2, 1, 2 Don't stop, I'm on fire 1, 2, 1, 2 I love you, no 1, 2, 1, 2 Don't stop, I'm on fire 1, 2, 1, 2 I love you, no 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.